No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo e galera, antes de começar o vídeo, eu quero falar pra vocês o seguinte Ontem eu postei um vídeo mostrando os lances de Jesus Medina, isso mesmo, um jogador que estava sendo especulado pelo Grêmio Porém, o jogador a ser contratado mudou, o jogador que tem o nome mais repercutido agora no momento é o meia do Universo da Católica e iremos falar sobre isso Mas antes, quero lembrar pra vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol Se vocês não baixaram ainda, baixem, é grátis, o link tá na descrição, tanto pra iOS e iPhone, como também pra Android Lembrando que lá vocês vão conseguir assistir, isso mesmo, ver ao vivo jogos da Bundesliga e também da Ligue 1, a Liga Francesa Acompanhar Neymar, PSG e companhia, então baixa lá que vocês vão ter todas as informações de futebol possíveis Galerinha, vamos então falar sobre o meia que o Grêmio está contratando O Grêmio então tá acertando a contratação de César Pinares, que tem 29 anos, é do Universo da Católica O jogador se destacou nos confrontos da Libertadores, inclusive fez um golaço no Grêmio, chapelando o Vanderlei Vocês devem lembrar que ligou bem vergonhoso, então o jogador, ele é ousado, é um jogador rápido, é um jogador que tem muita habilidade E ele está vindo agregar aí o time do Grêmio Nessa sexta-feira, o Pinares foi convocado pra seleção do Chile Para os jogos contra o Peru e contra a Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 O Pinares, ele tem 1 metro e 76, ele começou no Colo-Colo, tem passagens pelo Chievo da Itália, Triestina da Itália Iquique do Chile, União Espanhola do Chile, Al-Charjá do Emirados Árabes e Universidade Católica, que é onde ele joga hoje Então o Romildo ontem inclusive já falou que acertou com um jogador e esse jogador deve ser o César Pinares E aí algumas pessoas devem estar se perguntando, tá, mas ele vai conseguir jogar? E aí Marlon, como é que ele vai jogar se ele já estava jogando no Universidade Católica e jogando no Libertadores? Então houve uma mudança no regulamento da Libertadores para esse ano Como está no item 3.7.4.1, que diz o seguinte Um jogador inscrito na fase de grupos por um clube poderá sim ser inscrito por outro clube unicamente e a partir das oitavas de final Quer dizer, não poderá participar da mesma fase por dois clubes diferentes Então o regulamento deixa muito claro que o jogador poderá jogar no Grêmio Sendo que jogou apenas na Universidade Católica na fase de grupos Se tivesse jogado na fase de mata-mata já não poderia Ou se tivesse jogado, ou se ele tivesse vindo para jogar a fase de grupos pelo Grêmio também não poderia Então se ele jogou a fase de grupos, na fase de mata-mata ele pode jogar por qualquer outro clube Então, César Pinares, seja muito bem-vindo, esse é o novo nome do Grêmio Os valores e tudo mais a gente não tem ainda, mas em breve a gente deve saber O Grêmio deve estar anunciando de forma oficial entre hoje e amanhã É como eu falei né galera, o Grêmio iria acabar contratando alguém de forma surpreendente As notícias estavam todas voltadas para Gaston Ramírez Enquanto o Grêmio nos bastidores já estava especulando outro nome Que é o de César Pinares Galera, vou mandar um salve para vocês que comentaram no vídeo de ontem Então vou mandar esse salvezão aqui rapidão Acredito que foi do Romildo que eu pedi o salve É isso aí, vou mandar a sua visão para todo mundo aí O salve aí Alisson Martins Gustavo Steffen Micael Silva da Costa Zico Dapper Robert Botelho Eduarzeiro HR Marcos Viscoff Guilherme Bortoloso Henrique Mariani Lucas Silva Fabrício Silva De Moraes Geo Groff Miguel Brawler Matheus Wayne Gartner Yuri Vasconcelos Ele falou se... Vasconcelos, desculpa Ele falou o seguinte No tag, tu é um mito Para não dizer foda, cara Se não teve vídeo hoje, não tem problema Tu sempre faz conteúdos tops Que eu e minha família adoramos muito Segue fazendo isso que tu vai ter o reconhecimento que merece, cara A caminhada é longa, mas tu consegue Valeu, irmão Muito obrigado por acompanhar, mano Salvezão para toda a tua família aí É nóis Salvezão aí também, continuando Jean Farias Aimos Gustavo Carvalho Júlio César Para Aura Alcária no Paraná também Gremistada toda Giovanna Horn Heichelt Não sei se eu falo teu nome certo, Giovanna Mas é isso aí Pedro Guilherme Fabrício Erika ZK Play E o nome dele é o Vinácio Santos Vitor Folda Renan Souza Leonardo Silvestre Ricardo Grêmio Bruno Contó Abraço de Rio Claro São Paulo Tamo junto Renan Souza Vitor Foot Games Sub-Zero E Rodrigo Rinzel Tamo junto Rodrigo Rinzel falou Não tem que foi namorar, né? Sextou, mudaram e tricolor É bem isso aí, mano Então, gurizada Um forte abraço a todos Se inscreve no canal Deixa o like Que em breve teremos mais vídeos Mais informações aqui Do Grêmio E do futebol Do mundo Valeu Abraço Falou Fui E do futebol